A balança comercial brasileira registrou o melhor resultado em 28 anos. Em março, o superávit, que é a diferença entre as exportações e as importações, foi de quase 4 bilhões e meio de dólares. Em março, a balança comercial brasileira teve mais um recorde positivo. As exportações alcançaram 16 bilhões de dólares e as importações um pouco mais de 11 bilhões e meio. O superávit foi de quase 4 bilhões e meio de dólares. O melhor resultado para meses de março desde 1989. Os destaques da exportação foram a soja, o milho, as carnes bovina e de frango e também os aviões e automóveis. Embora haja uma redução nos preços, o significativo volume embarcado tem compensado a redução dos preços. Também as carnes têm apresentado um bom desempenho nesse começo de ano. A carne de frango tem aumentado significativamente. A carne bovina também, principalmente para a China. Sabemos que houve uma liberação desse mercado em meados do ano passado. Então, isso tem ajudado o desempenho das exportações como um todo. Focar no mercado externo. Essa é a estratégia do diretor-presidente de uma fábrica de pisos de madeira no Distrito Federal, que já vende para os Estados Unidos, o Canadá e a Arábia Saudita. Nós estamos atualmente focando mais no mercado externo do que no mercado interno, em função da banda cambial que veio para contribuir com os pequenos exportadores.